Bem-vindos ao vídeo, e hoje vamos ver juntos o trailer do futuro drama Shining Just For You. Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva. Também deixa aquela curtida no vídeo que sempre me ajuda muito. E vamos aí reagir ao trailer deste futuro drama, Brilhando Só Para Você, que faz parte da saga Novoland. Vou deixar aqui no card um vídeo sobre o Novoland para o Eclipse, onde eu explico um pouco dessa saga, coloco ela ali em ordem cronológica. Esse drama aqui também é chamado de Novoland The Princess from Platel, ou seja, a princesa do Planalto. Mas será lançado como Shining Just For You, Brilhando Só Para Você, e é protagonizado pelos atores Feng Shao Feng, um ator muito conhecido, já fez muitos e muitos dramas, ator muito experiente. A primeira vez que eu vi ele foi em Ice Fantasy. Ele além de muitos dramas, também faz muitos filmes. Temos também a atriz Feng Xiao Han, que é a protagonista de Goodbye My Princess. Temos o ator Zhu Teng-Ting, um ator novato que começou em dramas agora em 2022. A atriz Shen Xiao-Meng, que também está em Goodbye My Princess. E o ator Kim Jin, que já trabalhou em muitos dramas como ator secundário, entre eles em Hatan, em Eternal Love of Dream e Nirvana em Fire 2. Esse drama está programado para estrear aí já já, ainda esse mês, eu acho. Então vamos lá ver esse trailer. Asas? Pessoas aladas. Na saga Novo Holand, tem vários dramas que aparecem pessoas com asas. Que bonitinho. Todo cheio de elogios para a moça. Shen, eu quero que você faça o meu governador. Faça o meu governador. Você com o meu governador. Eu não vou que você faça o meu governador. Em Shen e ele, você vai escolher quem? Hum, já vimos aqui que tem o imperador e o jovenzinho ali disputando a mina. Depende do que ela gosta, né? Do mais maduro ou o mais novinho. Dois gatos. Tão vendo? Diz aqui no trailer, eles lançaram esse trailer porque estão prestes a lançar o drama que vai ser lançado em dia 30 de novembro. Então é, já já. Vamos terminar o ano mais uma vez com o drama da saga Novo Holand. Sempre é bom. O menino tá bravo. Ficou bravo. Quer disputar. E é. Então é ele que tem as asas. Um ser mágico alado. Gostando bastante do visual. Bem no voland mesmo. Bem fantasia. Você ainda tem quantos dias que você me curte? Por que você vai fazer isso? Na verdade, Shen, você não pode fazer isso. Yuxiu Minho, eu odeio você. Bailu. Bailu? Bailu, Bailu. O nome da personagem é o nome da atriz, gente. Da Bailu. Que bonitinho. Bailu. Bailu. O que você quer é? Você sabe? Eu muito espero que o tempo possa voltar ao antes do Arran. Se você me derrubou. Se você me derrubou. Me derrubou. Se você me derrubou. Se você me derrubou. Se você me derrubou. Se você me derrubou. Está me lembrando bastante a vibe de The Casting in the Sky. No voland Pre-Eclipse não foi tão fantasioso. Eu achei que foi mais pé no chão. Parecia mais um drama de época. Histórico. Do que necessariamente uma fantasia. Mas esse aqui eles vão jogar bem pro lado da fantasia então. Se você me derrubou. 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 E eu adoro. Os dramas da saga no voland. Então. Fechar o ano com chave de ouro. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do trailer. Assim como eu. Se você não é inscrito. Se inscreva. Até o próximo vídeo. Beijinho. E tchau.